A exposição Pintura Realista da artista plástica Mirtis Ballad está exposta no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, no bairro Aterrado. O trabalho realista é elaborado através de fotos tiradas direto da natureza. Há quanto tempo você trabalha com pintura? Há 20 anos. E é a primeira vez que você faz a exposição aqui na associação ou não? Não, aqui já é a segunda vez sozinha. Teve uma também com os seus alunos, certo? Teve uma com os meus alunos. E de onde vem a inspiração para pintar esses quadros realistas? Da natureza. Porque, por exemplo, eu estou andando, vejo uma coisa interessante, eu fotografo, vejo como é que ficou a foto, se me interessou eu passo para a tela. É através da fotografia que você pinta os quadros? Exatamente, eu fotografo aquilo que eu quero pintar. E tem um preferido aqui ou não? Tem. Você pode mostrar ele para a gente? Tem esse, que é a do grilinho, e tem a íris que está no fundo. Vamos lá ver a íris então. Fala um pouquinho sobre esse quadro pelo fato dele ser um dos preferidos. Essa foto uma amiga que me deu, aí quando eu vi, disse, gente, dá uma tela maravilhosa, porque muitas gotas, né? Então eu achei que ia ficar interessante a tela, e no final ela realmente ficou muito bonita. Eu demorei só nas gotas três meses. Sim. E no quadro inteiro, quantos meses? Seis meses. Gente, e a gota assim, ela dificulta? Pode ser que é uma pintura difícil? É. É, para ela ficar bem realista, né? Você tem que caprichar, né? Então você fica vários tempos fazendo a mesma gotinha, né? Parece até que a gente pode pegar, né? Exatamente, dá a impressão que ela está altinha, né? Tem um outro aqui que foi difícil, que deu um trabalho ao ser pintado? Tem, a da rosa do grilinho, né? Que também foi bem demoradinha, foi uns cinco meses. E é um dos preferidos, né? As demoradas são as preferidas, né? E você trabalha com outra coisa, a não ser a pintura? Não, só com pintura. Só com pintura. Então não imagina a vida sem? Não. Eu pinto desde a hora que eu levanto, só não pinto de noite, porque eu já estou cansada, né? Mas pinto de manhã e depois saio para trabalhar, para dar aula de pintura, aí chego em casa e vou dar uma descansadinha. Mas tem outras atividades, não é só a pintura. Não só a pintura. Apesar de não ser a primeira exposição aqui, o que você espera levar ao público que virá ver as imagens? Acho que todo mundo gosta de ver beleza. E posso até estar sendo pretenciosa, mas acho que está bem bela. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma